Em pleno sabadão, eu tava na caixa d'água Logo vi ela passando, mas que mina mais gata Eu tava com um tubo e já cheguei no resumo Eu troquei as ideias, se eu pegar eu assumo Vou levar pra minha treta, vamos ver no que dá Então rebola gostoso e vem fazer seu nego pirar Que o resumo é no quarto, o uísque e champanhe já tá vago Depois vou lá pro pira, lá no condomínio fechado Então encosta com nós, e vem curte a vontade Mas não vê se eu te pego aqui É sem massagem, é sem massagem É sem massagem, é sem massagem Faça amor com carinho, mas eu gosto da sacanagem É sem massagem, é sem massagem Faça amor com carinho, mas eu gosto da sacanagem É sem massagem, é sem massagem 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 Saque amor com carinho, mas eu gosto da sacanagem Tchau, tchau.